Vamos receber com palmas, Alexandre Kikuchi. Obrigado. Tem como aumentar um pouquinho? Bom, agora sim, obrigado. Boa noite, pessoal. Agora nove e pouquinho, a gente está no horário ainda. Eu estou vendo que tem alguns que levantaram a mão várias vezes, dá para fazer mais de um curso aqui? Não, não, né? Computação, engenharia, sei lá. Bom, meu nome é Alexandre Kikuchi, o pessoal aqui no Brasil me conhece como Kikuchi. Meu e-mail, fiquem à vontade para me escrever, tá? Além de tudo o que foi apresentado, hoje eu quero fazer uma revisão do que foi apresentado na GDC, eu quero conversar um pouquinho com vocês. Alguém aqui nunca ouviu falar de Unity? Nunca ouviu? Todo mundo já ouviu falar? Legal. Estou vendo o pessoal com camiseta, quem está com a camiseta da Unity aí? Vocês estavam no Developer Day do ano passado? Legal. Esse ano, infelizmente, não vai ser em São Paulo, vai ser em Brasília, mas fica o convite. Conversa com o pessoal da universidade, porque a gente está fazendo parceria para caravanas, tá? Já joguei a pedra e saí correndo. Antes de mais nada, eu quero falar sobre, eu vou revisar com vocês o que é a Unity, o que ela está trazendo para 2019, quais são as possibilidades de trabalho, carreira para vocês, e além um pouco da parte técnica. Eu não vou ficar entrando muito tecnicamente em toda a questão da engine e da plataforma, mas eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. E, antes de mais nada, tem algum programador aqui? Legal. Não tem problema. Nossa, a maioria não é programador. E artistas? Designers? Game designers? Quem que é da área de negócios aqui? Pode levantar, não tem problema. A área de negócios. Compositores? Tem algum compositor? Legal. Por que a gente faz essas perguntas? Hoje a Unity tem a maior comunidade de desenvolvedores em tempo real do mundo. Isso, esse evento por si só, já é uma forma de networking. Vocês concordam? Eu garanto para vocês, claro, tem pessoas que vocês conhecem aqui, tem pessoas que vocês vão conhecer, e, de qualquer forma, pode ser um contato. Principalmente na América Latina, onde a comunidade está crescendo muito, é difícil, às vezes, a gente ter esse networking. Então, façam contato, explorem no final, podem fazer perguntas, e eu vou até falar de alguns canais que a Unity tem para vocês poderem entrar, cadastrar e participar. Então, hoje nós somos a maior comunidade de tempo real do mundo. E o que isso quer dizer? Eu quero bater um pouco na tecla, porque eu acho que isso é super importante, principalmente para passar para os estudantes. Todo mundo aqui conhece LinkedIn? Alguém não ouviu falar? Se alguém não tem, eu sugiro, né, dar uma olhadinha, às vezes, fazer um cadastro. É uma ótima forma de você fazer um networking, principalmente a nível mundial. E a última pesquisa que o LinkedIn fez, a Unity estava top 7 dos próximos jobs, dos próximos dois anos. Unity Developer. O que isso quer dizer? Que o Unity Developer vai ser tão procurado, que já faz parte de uma pesquisa, e é o único job com branding no nome. Unity Developer. E é isso que eu estou aqui também para falar. Unity não é mais só uma game engine. A Unity é muito mais hoje do que uma plataforma. Então você consegue tanto trabalhar na parte do cinema, outras indústrias, automotivas, eu vou mostrar alguns vídeos. Isso é... Ah, mas a Unity começou com jogos, sim. E é o grande core ainda da Unity. São jogos, não vai deixar de ser. Mas vocês concordam comigo? Quanto mais indústrias a gente conseguir atingir, mais área para vocês vão ter para começar a trabalhar, se especializar, fazer os projetos de vocês. não sei, quem quiser fazer um jogo, quem quiser fazer um aplicativo. Eu comecei a minha carreira, oito anos atrás, oito, nove anos atrás, não lembro, fazendo aplicativos para governo, empresas, e eu não comecei fazendo jogos. E eu já estou desenvolvendo a Unity faz oito anos. Então, assim, estou clicando aqui, deixa eu pegar o meu mouse. Façam essa pergunta para vocês, né? A escolha que vocês vão fazer hoje, tanto seja de estudo, seja de ferramentas, vai impactar lá para frente. Vocês concordam que hoje temos muitos profissionais bons na área? E, por incrível que pareça, Unity Developer, eu conheço pelo menos duas empresas procurando profissionais, eles não acham. Hoje, um pouquinho em nível mais pleno e sênior, eles não acham. E isso eu estou falando só o Brasil. Então, assim, é uma profissão procurada, é um conhecimento que já está sendo exigido, não só por empresas, mas por até instituições educacionais. Eu estava em um evento semana passada em San Diego. A gente estava conversando com várias empresas sobre EdTech. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Tecnologia, né? Desenvolvimento para a educação. Então, é muito legal, é uma área para ser explorada. Então, sugiro até que vocês deem uma olhada. Então, assim, o que você está trabalhando hoje, ela vai melhorar o seu desenvolvimento? Ou tem algum risco? Você quer focar no desenvolvimento? Você quer focar no projeto, no seu sonho? Você quer focar no seu produto? O que você quer fazer? Então, façam essa pergunta para vocês. Aqui são, a imagem está um pouquinho pequena, alguns projetos já desenvolvidos com Unity. Eu vou mostrar um vídeo onde vão aparecer vários jogos, mas o mais importante é a comunidade. São desenvolvedores índios, são desenvolvedores pequenos. Tenho certeza que vocês devem estar começando com alguma coisa. Alguém aqui está fazendo algum jogo hoje? Quem está fazendo algum jogo? Olha que legal. E uma coisa, todo mundo que estiver fazendo um jogo, quiser me mandar por e-mail, feedback, eu já participei de key testing, de jogos AAA, eu tenho contatos, por exemplo, vocês já ouviram falar na SEGA? Eu sou super fã da SEGA. E me mandem, eu respondo com feedback, nem sempre é o que vocês vão querer ouvir, mas eu gosto de cutucar a ferida, porque é aí que a gente melhora. Mas me mandem, eu gosto de participar, game jams, etc. Fiquem à vontade para me mandar o projeto, o contato de vocês. Então, aqui são alguns jogos, tanto os jogos AAA, quanto os jogos indie. Vocês sabiam que Mario já usou Inus para, já usou Inus no desenvolvimento? Dragon Ball, jogo Dragon Ball. Vocês sabiam que o próximo Call of Duty Mobile vai ser em Unity? Vocês sabiam que Unity tem tanta tecnologia por trás já, que até o Fortnite de uma outra empresa? Sabiam que usa o multiplayer da Unity? Alguém já falou Apex? Apex? Não sei como é que fala esse jogo. Eu joguei duas vezes, mas os caras eram tão viciados que eu parei. Apex também usa o multiplayer da Unity. Então, eu vou explicar um pouquinho o que isso quer dizer. Aqui são alguns dos exemplos que eu falei, Call of Duty Mobile. A Disney não só tem filmes sendo desenvolvidos com a Unity, mas também projetos, diversos projetos. System Shock 3, que é um jogo que, talvez o pessoal mais da minha idade, não da idade da maioria, já conhece um pouco, também está sendo feito na Unity. Então, esses são alguns cases recentes. Som, por favor. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu tenho certeza que alguns de vocês conhecem alguns jogos que estão ali, mas eu desafio vocês a falar o que era jogo e o que era filme ali. E eu vou entrar um pouquinho nessa área também. E como eu estava falando, muitas empresas hoje utilizam Unity. Empresas que a gente nem imagina que utilizam Unity. Activision, Blizzard, Ubisoft, EA Games, todas elas utilizam Unity hoje. Então, esses são alguns exemplos dessas empresas. Esse é o ponto que eu quero mostrar para vocês, da confiança que se tem na plataforma. Mas o mais importante, que é o que eu falei lá no começo. O que nós apoiamos muito é a comunidade. Isso aqui são empresas da América Latina. Muitas delas são empresas indie. Não sei se vocês já ouviram falar de algumas que estão aí. Às vezes eu trago alguns brindes e eu faço um desafio. Principalmente para estudante. Já para dar uma cutucada. Vocês conseguem me falar cinco nomes de empresas de jogos brasileiros? A maioria não consegue falar. Não, não. Infelizmente eu não trouxe brinde aqui, mas eu vou ter um negócio no final. Eu posso fazer brincadeira depois. Mas pensem um pouquinho. Vocês conhecem os programadores, alguns artistas, designers? Quem que de repente foi para fora? Quem que voltou? Quem que está trocando experiência? Então conheçam o mercado de vocês. Isso já é um passo bem legal. Então essas empresas são empresas da América Latina que utilizam o Unity hoje. E não são necessariamente só de jogos. Se alguém aqui tiver alguma empresa, me manda. Porque ao longo desse ano a gente vai fazer uma série de apresentações. E eu quero mostrar a empresa de vocês mundo afora. Então novamente, além dos jogos e empresas grandes ou pequenas, a Unity já está presente em várias indústrias. Vocês sabem que a NASA usa a Unity? A NASA usa a Unity. Principalmente para a parte de prototipagem. Na onde eu não posso falar onde, mas prototipagem em geral. Então todas essas empresas já usam o Unity hoje. Então aqui eu estou cobrindo para vocês parte do mercado, onde está sendo usado, a gama de empresas que estão utilizando o Unity. E eu quero mostrar para vocês rapidamente alguns números. O que esses números querem dizer? Todo mundo aqui... Tem alguém que não tem celular aqui? Não tem problema se não tiver. É só falar. Eu imagino que todo mundo tem um celular ou algum dispositivo. Vocês concordam comigo que todo mundo então aqui é um gamer em potencial? Ou, sei lá, você assiste algum filme, alguma mídia interativa? Então a gente vai tocar um pouquinho disso também. Então, até o final da última pesquisa, nos últimos 12 meses, mais de 3 bilhões de experiências com Unity foram criadas. E mais de 28 bilhões de instalações de experiências criadas com Unity. é um número gigantesco. Então imagina, não sei, se você está querendo fazer um jogo mobile, ou mobile, como queiram, e você quer fazer um, sei lá, um cross marketing, quer fazer um networking entre os seus projetos, colocar ads, serviços. Imagina a possibilidade, a quantidade da sua rede, a quantidade de aparelhos que você consegue alcançar. Hoje, 7 dos top jogos de toda a mobile store são feitos com a Unity. Esses números, eles vão se alastrando para outras áreas. Então hoje, 45% dos top mil jogos são feitos em Unity. Um terço do mercado PC e console são feitos em Unity. 70% do mercado VR e AR, realidade virtual, realidade aumentada, também são feitos em Unity. Então, novamente, passando uns números super rápidos, aqui são alguns outros conteúdos da área de VR. E eu não quero ficar batendo só nessa tecla, mas eu também quero mostrar algumas ações em realidade aumentada. Som, por favor. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Facebook, Google, Microsoft. Para ver quem chega lá primeiro. Quem tem a melhor tecnologia. Qual vai ser a tecnologia que vai ser usada por desenvolvedores e estudantes como vocês. E o mais legal é. A Unity suporta todas elas. A Unity, eu acredito, começou a ficar muito famosa lá atrás. Principalmente pela quantidade de plataformas que suportam. Vocês sabiam que dá para publicar para mais de 25 plataformas? O que isso quer dizer? Eu quero fazer um jogo para celular, eu quero fazer um jogo para tablet, você consegue. Quero fazer um jogo para televisão, um aplicativo, você consegue. Então é difícil não ter uma plataforma que a Unity não suporte hoje. Desde os headsets mais avançados até o mais simples dos celulares. Então assim, somente a Unity tem todo esse ecossistema. Toda essa quantidade, não só da Engine para você desenvolver. A gente vai falar um pouquinho da parte técnica. Mas também essa gama de serviços que vocês conseguem aplicar dentro do projeto de vocês. Eu vou explicar um pouquinho só, rapidinho, de cada um. Eu não vou entrar muito na parte técnica. Como eu vi que várias pessoas estão fazendo jogos. Eu não perguntei se era em Unity ou não, tá? Mas eu convido quem não estiver fazendo em Unity a dar uma olhadinha. Inclusive a versão 2019.1 foi anunciada hoje. Ela saiu ontem, mas foi anunciada hoje. Eu convido vocês a darem uma olhada. Tem muita coisa nova. E boa parte dessas features também já estão lá. O que a gente está trazendo na versão 2019? O que é a Unity hoje? Se você já criou algum projeto, já conheceu um pouco, quem é programador, artista. Não só a facilidade de desenvolvimento. Para quem é programador. A gente utiliza a linguagem C Sharp hoje. Mas com as ferramentas que a gente tem para a área artística. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre cinematics, cinema. Dê uma olhadinha no Cinemachine, timeline. Nas ferramentas que a gente tem com animator, animation. Dentro da Unity. Todas elas vão possibilitar para você desenvolver qualquer tipo de animação, projeto, jogo. E possibilitar que os artistas trabalhem em conjunto com os programadores. Com os diretores de projeto. Os Produce Managers. Então aqui a gente tem... Eu estou mostrando algumas das features como DOTS. High Definition Rendering Pipeline. Que está sendo usado nos jogos AAA. Está sendo usado no cinema. O Lightweight Rendering Pipeline. O que isso quer dizer? A partir da versão 2018. 2017 eu não lembro se tem. Mas você já consegue criar o seu próprio rendering. O que é o rendering? É o que a gente chama para desenhar o 3D na tela. Fazer todo o processo para mostrar o visual para vocês na tela. É claro. Para a gente não precisar criar isso tudo de novo do zero. A gente disponibilizou o HDRP. Que é o High Definition. Indicado para PC, consoles e projetos de alta qualidade. E o LWRP. Que é o Lightweight. Recomendado para mobile, VR e outros projetos. Que requerem hardware mais fracos. E dentro de tudo isso também. Visual Effect Graph. Quem for artista aí. Dá uma olhadinha. Está super fácil de trabalhar com isso. Não precisa de programação para criar efeitos visuais. E shaders hoje. Eu vou mostrar a cena já já. De algumas coisas sendo feitas em Unity. Onde os artistas fizeram tudo no Visual Graph. E o Dots aí. Fica o convite. Eu vou mostrar um vídeo também. A parte direita superior. Para os programadores saberem o que é Dots. Dots vai mudar a maneira como a gente faz jogos no futuro. Não só a Unity. Outras empresas estão olhando o que é o Dots. Como fazer algo parecido. O que quer dizer Dots? É Data Oriented... Data Oriented... Tech Stack. Eu nunca lembro como falar isso. Porque antes era ECS. Job System. ECS era o Entity Component System. Burst. E foi tudo compilado nesse sistema novo Dots. Recente. Que a gente já está até apresentando. Mas por que eu estou falando disso? O Dots não só vai fazer a parte automática do Multithread para vocês nos computadores. Como vai facilitar a vida para a criação de cenários, personagens. Tudo dinâmico. Sem a gente precisar descer muito no nível da máquina. Eu vou mostrar um vídeo que vai falar um pouco disso. E aí tem a parte de cloud. Que nós estamos trabalhando com outras empresas. Principalmente Google, Facebook, Microsoft. Para quem quiser saber um pouquinho mais. Como hospedar. Como trabalhar com projetos na nuvem. Como conectar com outros jogadores online. A gente fica o convite para vocês darem uma olhadinha também. No website daí a gente tem um monte de informação. Mas eu vou mostrar algumas coisinhas. E como eu falei. Todas as indústrias. Então não só jogos, mas... Então tudo esse é o mercado para vocês começarem a trabalhar. Conhecerem um pouquinho mais. Se especializar. E de repente começar até o primeiro job de vocês. Eu falei um pouquinho de mercado. Números. Eu mostrei alguns exemplos de jogos. Eu quero falar um pouquinho sobre mídia. O que isso está mudando. Depois eu quero falar um pouco de outras indústrias. A gente fecha com um resuminho e um bate-papo rápido. Vocês concordam comigo? Essa frase? O forma como nós consumimos mídia? O que isso quer dizer? Todo mundo conhece Netflix? Imagino. Ou Amazon Prime. Crunchyroll. Quem conhece Crunchyroll? Ah, então tá bom. Então vocês são... Quem gosta de anime sabe o que é. É tipo um Netflix para desenho japonês. Enfim. É isso, não é? Resumir certo? Eu assino e... Enfim. Só para assistir Naruto. Então o modo como a gente consome mídia está mudando. Todo mundo conhece essas empresas, esses canais que eu falei. Vocês concordam que vocês conseguem assistir isso no celular? Vocês conseguem assistir isso no computador? Eu já vi gente assistindo dentro do carro. Na tela do carro. Não recomendo. Todo lugar você consegue consumir esse tipo de mídia. Então hoje, os próprios... A gente estava falando de anime. Os desenhos japoneses, eles não são mais para crianças. Somente para crianças. Desenhos, cartoons, animações não são mais só para crianças. Eu brinco bastante. O filme do Rei Leão que vai sair. A gente brinca. Ah, não vão no cinema. Quem aí tiver. Vocês podem entrar, já que vocês estão aqui. Mas é para a gente da minha idade. Porque a gente quer ver como foi feito lá atrás. Olha a mudança que está acontecendo das animações. Então o modo como a gente consome tudo isso. A velocidade com que a gente está consumindo. Como a gente consome. Está mudando. E o que isso quer dizer? A demanda por animação. O trabalho. A quantidade. Netflix, eu ouvi falar que recentemente ele perdeu o mercado. Porque não sei se a Amazon estava criando um monte de conteúdo novo. A Netflix estava ficando para trás. Então eles estão nessa corrida, nessa competição. Ah, quem cria um conteúdo mais rápido. Melhor. É com mais qualidade. Quem que cria isso mais rápido. Como que a gente vai criar isso. O que que a gente tem na nossa mão. Qual que é o mercado. Então tudo isso. Todas essas perguntas. A gente acredita muito que isso não só está mudando. Mas que Unity vai fazer parte dessa mudança. E na verdade já está fazendo parte. Todo mundo já ouviu falar desse filme? Avatar? Gente, quem não assistiu, assiste. É muito legal. É um filme de vários, nem sei quantos anos atrás. Mas o trabalho que eles tiveram em 3D é impressionante. Não foi usado em Unity. Calma. É um filme muito antigo. Mas o que que a gente quer dizer com essa imagem. Eu vou explicar um pouquinho, bem rápido por cima. O processo de rendering. Para quem não sabe o que que é isso. Eu estou falando em rendering. Rendering, rendering toda hora. O processo de fazer o 3D, o visual, aparecer na tela de vocês de forma animada. A gente chama isso do rendering. E para fazer essa animação. A gente precisa fazer isso de uma forma orgânica, rápida. Então, imagina que o desenho de quadros na tela de vocês. Que é o 3D. Ele tem que ser feito em um segundo. Desenhado 30 vezes na sua tela. Para isso ser uma animação tranquila. Uma animação bonita. Vocês lembram como que eram os desenhos no passado? Eles faziam no papel. Passava o papel rapidinho na máquina. E formava a animação do cartoon. A grosso modo. Imagina que isso é um 3D. Mas o computador está fazendo isso para você. Então, para eu fazer um personagem dando um passo. Que dura um segundo. Eu preciso de 30 frames. 30 vezes aquele desenho. Aquela animação na tela. Para o meu passo ficar legal. Não ficar, né? Quem joga o jogo online. Tudo lagado. Não ficar desse jeito. E, nesse filme, foi gasto equivalente a um workload. Um trabalho de 90 horas por frame. Isso, por que isso? Eles utilizaram software, sistemas de renderização offline. O que é a renderização offline? Eu falo para o meu computador. Ok. Eu fiz esse personagem dando um passo. E você tem que desenhar isso na tela para mim. Para eu gravar essa animação. E fazer o meu filme. Então, foram gastos equivalentes a 90 horas por frame. Lembra que eu falei que para dar um passo de um segundo. 30 frames, mais ou menos. Então, só fazer o cálculo aí. O trabalho que eles tiveram para fazer esse filme. Por isso que o Avatar 2 parece que está demorando uma eternidade, né? Para fazer. Não ia demorar se fosse ser com Unity. Mas, não grava isso, não. Enfim. 90 horas por frame. Faz o cálculo aí. Da quantidade. O filme tem 2 horas e 42 minutos de duração. Multipliquei cada segundo por 30 frames. Depois, por 90 horas. Você vai ter mais ou menos a média de trabalho que eles tiveram. Isso com renderização offline. Eu vou explicar um pouquinho mais. Alguém sabe o que é isso aqui? Servidor. Ok. O que mais? Alguém já ouviu falar das fazendas de computadores? Os rendering farms? Isso aqui são vários servidores, vários computadores. O filme Avatar, vários outros filmes utilizam essas fazendas, né? Que a gente chama. Então, para a gente fazer, se a gente tivesse um computador, o computador que eu tenho em casa, o meu laptop, o computador que vocês têm na casa de vocês, para fazer um filme do Avatar, deve levar, sei lá, uns 5 anos para renderizar tudo aquilo. Acho que mais. Para você fazer toda aquela renderização. Então, eles utilizam fazendas de computadores para fazer isso rápido. Para fazer com que aquilo vá na tela, desenhe, faça animação, passe para o vídeo rapidamente. Porque senão você tem que imaginar, ah, vamos fazer a renderização, vamos tomar um café, semana que vem a gente volta, o ano que vem. Então, eles utilizam todos esses computadores para fazer o processo de desenho na tela, para fazer a renderização mais rápido, para gerar aquele filme para a gente. E por isso que nós chamamos que a renderização em tempo real, ela vai mudar a forma como se faz filmes, se faz cinematics, se faz jogos, porque agora eles estão utilizando o que a gente usa para fazer jogos no cinema. Porque o sistema, a tecnologia, ficou tão avançada, as imagens em tempo real, que você já consegue fazer isso e utilizar o que a gente chama de renderização em tempo real, que nada mais é do que criar, vamos dizer, um jogo e renderizar aquilo na tela. Eu vou explicar um pouquinho melhor, mostrar alguns exemplos, aí vocês vão entender um pouquinho melhor. Ah, antes de eu carregar um projeto. Vocês conhecem esses filmes que estão aí atrás? Pelo menos alguns? Dá para ver. Player number one, sim, eles utilizaram Unity. Eles utilizaram Unity principalmente para contracenar com os atores. Quem já assistiu o filme, boa parte do filme se passa com uns headsets. Então, os atores precisavam contracenar com alguma coisa. Blade Runner, eles utilizaram Unity tanto no cenário, quanto no processo de desenvolvimento com os atores. Eu falo que é Mogli, mas eu não sei se é Mogli, The Jungle Book. Não sei se é assim que está em português aqui. Mas todo mundo sabe quem é Mogli, então eu acho que é Mogli. Outros filmes também estão sendo utilizados, principalmente esse ano, sendo desenvolvidos com Unity. Não posso falar quais são, vai mudar realmente, não posso. Dá uma olhadinha aí nos diretores e aí dá para imaginar. Só posso falar isso. Vocês vão ver o que está sendo feito com Unity. Eu coloquei aqui, eu não vou conseguir mostrar o vídeo na apresentação, porque eu tenho uma legenda em português e eu não consegui fazer tocar a legenda ali. Mas antes, alguém aqui conhece o short dos filmes do Adam, da Unity? Quem conhece? Bastante até. Quem não conhece, fica o convite para vocês... Eu estou abaixado ainda aqui. Fica o convite para vocês darem uma olhada no YouTube. São três filmes. Eu vou mostrar o segundo aqui, não vou mostrar inteiro. Mas o que eu quero mostrar com esse filme que está aqui? Isso é o que nós chamamos, foi o começo da reinerização em tempo real. Você quer saber o que você é? Pode só abaixar um pouquinho, por favor? Então, assim, isso aqui é o segundo filme. O Adam, são três filmes. Foi criado pelo Neil Bluecamp, diretor de Sp9, Sharp e outros filmes. Ele tem um estúdio de criação de filmes em tempo real. Mas a diferença desse para o YouTube é que aqui eu estou executando ele em tempo real. Então, exato. Vocês não tinham visto? Gente, esse projeto é de dois anos atrás. Então, com a Unity 2017. Imagina as ferramentas que a gente tem na Unity 2019. Vocês conseguem, se eu não me engano, baixar esse projeto do blog da Unity. Detalhe. Eu estou rodando esse aqui. Eu fiz uma brincadeira, eu dei alt tab. Eu estou com esse projeto aqui, aberto. Eu estou com esse que eu vou mostrar já já. Eu estou com o PowerPoint, que o PowerPoint é mais pesado que tudo isso aqui junto. Então, assim, está rodando o meu laptop. Às vezes vai dar umas travadinhas aqui, mas enfim. Ele vai dar umas travadinhas porque eu estou com tudo isso aberto. Mas, novamente, isso aqui está tudo em tempo real. Então, o que é o tempo real? Eu não preciso esperar a minha máquina renderizar isso. O software já está fazendo isso em tempo real. Ele já está fazendo isso na minha tela, para que vocês possam trabalhar, fazer uma experiência diferente. Imagina lá no meu filme lá do Toy Story. Ah, todo mundo conhece Toy Story? O Woody? Ah, eu mudei o chapéu de lugar. Vamos renderizar, vamos tomar um café, daqui a três dias a gente volta. A gente não precisa mais esperar. A gente já tem tudo isso. Ah, eu quero mudar o chapéu de posição. Eu quero mudar a iluminação. As partículas, elas estão tocando aqui ainda, inclusive. Então, imagina tudo isso, todo esse processo. Como vai mudar a indústria? Como eu falei, eu não vou passar ele inteiro. Vocês podem ver ele no YouTube. Eu quero carregar um vídeo. A Disney trabalhou em conjunto com a Unity. Eu vou dar pausa. Quem ainda não viu, aqui, inclusive, está legendado. Está no YouTube e não tem legendado. Eu levei um tempão para aprender como é que faz legenda. Então, espero que vocês aproveitem. Esse eu vou passar inteiro, mas são só três minutinhos. Ele mostra o processo que a Disney fez para trabalhar no... É um spin-off do Big Hero 6, chama Baymax Dreams. Tudo o filme, toda a produção foi feita dentro da Unity. Prestem bastante atenção no cenário. O que eles vão falar, no processo. Disney e as tecnologias Unidas estão juntando as forças para provar que você pode fazer animação de TV com a nossa criação. Esse filme já estão disponíveis no YouTube, tá? Aqui eles vão mostrar o processo. de animação com uma herança bem rápida, que eu falei para vocês. O que é maravilhoso com a criação de conteúdo real-time é que isso permite que vários trabalhos paralelos se aconteçam simultaneamente. Todos os departamentos estão trabalhando ao mesmo tempo juntos, e o diretor pode olhar tudo ao mesmo tempo. A produção de animação real-time vai mudar o mundo. Não há mais renda. O playback é instante. Do momento em que você se inspirou e se você tiver uma ideia, você pode ver imediatamente em frente de você. Você pode ir. Você sabe o que? A midday não está sentindo tão ótimo. Isso é ir para o Magic Hour. Em um instante, você pode atingir um botão e ver o que tudo parece que o Magic Hour. Tem uma parte onde o Rocket Fist sai e atingir um dos botões de baixa. E o time fala, ''Ah, o que se nós pôrmos naquela hora?'' E isso é, tipo, a 11ª hora. Isso é o que fazer amanhã. Normalmente, essa ideia de pôr em uma coisa que está movendo em alta velocidade, isso aqui para fazer uma renderização offline ele dá um trabalhão. É isso que ele estava falando. Isso é algo que estava muito mais forte porque tivemos essa descovação no momento. Quando o diretor diz, ''What if?'' você não vê as pessoas que vão... Porque é só, ''Ok, o que se?'' Você pode brincar um pouco mais criativamente e chegar com esses acidentes felizes para conseguir um resultado mais melhor. Quando você trouxe esses investimentos em Unity, você tem o futuro de provar sua investimento. Agora que você criou os acidentes, você pode usar esses acidentes e esses personagens em outras experiências. Nós podemos criar experiências AR, experiências VR, tudo de um Engenho, que já está dentro. Se você olhar para a história de Disney, se você olhar para a DNA da empresa, é tudo sobre experimentos. Nós sempre procuramos para chamar de tecnologias e plataformas para avançar a história do que é. Quando vimos o poder de produzir conteúdo em Engenho real-time, e o potencial de o que poderia fazer no futuro, nós percebemos que isso estava dentro do nosso coro de ferro. As animações passaram passaram transformações. 2D para 3D, quando começamos a fazer animação de CG. E essa é a próxima transformação. Eu acho que isso é o futuro de filmes animados. Uma nova forma de contar histórias. a Disney está com várias vagas abertas para o desenvolvedor de Unity. Fica a dica. Voltando aqui rapidinho. Espera aí que eu acho que fiz alguma coisa errada. Eu espero que vocês entendam, compreendam a importância do que a gente está falando de renderização em tempo real, de que isso realmente vai mudar. Tem uma hora que o Matt, da Unity, não sei se ele faz assim, se o diretor pediu uma mudança, as pessoas ficavam assim. As pessoas eram os técnicos. Porque o diretor queria alguma mudança, e os técnicos sabiam que demorava a eternidade para fazer aquilo de novo. Aquela mudança. E todo mundo ficava bravo e ninguém queria fazer. Mas agora não existe mais isso. As pessoas podem experimentar. Fazer uma animação diferente. Fazer testes diferentes. Então, aquilo cobre um pouco do que eu queria falar sobre cinema. E renderização em tempo real, o que vocês podem fazer com essa tecnologia. Depois, quem quiser, eu posso mostrar de novo o Adam, como foi feito. E agora, entrando um pouquinho na parte de serviços. A gente tem tempo. Até que horas que vai? Desculpa. Tá. É até um pouco para perguntas, né? Tá. Eu queria entrar um pouquinho na parte de serviços, daquela brincadeira que eu fiz no começo. Vocês já ouviram falar de Vivox? Vivox? Ou Multiplay? Alguém sabe o que que é? A Vivox, ou Vivox, é um sistema para chat. Sistema de chat em voz em tempo real. Então, sabe quando você está jogando, você ouve outros jogadores falando, fala com outros jogadores dentro do jogo. Aí a gente comprou essa empresa, comprou esse sistema. E também comprou o Multiplay. Então, fazem parte da família Unity. O Multiplay, ele é todo um sistema de soluções networking para jogos Multiplayer. E aquilo que eu estava falando, né? Esses são alguns exemplos de jogos que utilizam esses sistemas. Então, Apex. Titanfall. É esse mesmo. Esse do meu eu nunca joguei. Rocket League. Alguém conhece o jogo? Caramba. Acho que só eu que não jogo. É legal, porque carro chutando bola é meio estranho. É legal. Enfim, tem milhões de jogadores. A Apex mesmo, não sei se vocês sabem, 72 horas, se eu não me engano, bateu mais de 10 milhões de registros. Imagina você ter uma estrutura dessa para fazer funcionar 10 milhões de registros, só de registro. E depois ter, se eu não me engano, 3 milhões de jogadores ao mesmo tempo online. Se vocês conseguirem imaginar a estrutura, a quantidade de servidor que precisa ter, conectado no mundo inteiro. Então, isso está rodando dentro da família Unity, na Multiplayer. E esse ano mesmo foi anunciada essa nova parceria da Unity com a Habak. Muita gente que desenvolve Unity às vezes critica um pouco a parte da física. E eu concordo. Não é muito bom mesmo. Mas está melhorando. Essa parceria não vai só melhorar essa parte da física. Como vocês vão conseguir escolher em utilizar a Unity Physics, que faz parte da Habak, ou utilizar a Habak Physics. Então, se você quiser trabalhar com simuladores, projetos extremamente realistas, quem for da área de engenharia, e tem muita coisa sendo feita em engenharia, principalmente utilizando física, com a Unity, então fica o convite. E eu queria mostrar um outro vídeo. Essa é uma das parcerias que a gente fez. Foi apresentada na GDC esse ano. Alguns de vocês apostam que já viram. Eu vou explicar um pouquinho. Mas, pensa o que vai vir. Novamente, a gente viu o que a gente já fez com os jogos. Nós vimos um pouco da versão. Vimos a real-time rendering, que é tudo que está sendo usado no cinema. E agora, um pouco da tecnologia que vem para outras indústrias. Esse tem volume. Inventa você, e depois reinventa você. Não se esmete no mesmo flúho. Inventa você, e depois reinventa você. E deixe de sair das clutas de mediocrite. Inventa você, e depois reinventa você. e depois Change a tone e forma so often que eles nunca podem categorizar você. Reinvigorate você e acertar o que é. Put apenas no termos que você inventou. Be self-taught e reinventa você porque você é sua vida. E sua história e a presente belong to you. Alguém sabe o que é real, o que é mentira ali? Eu vou mostrar aqui. E peraí, eu cliquei errado. Então, nós mostramos na GDC, o primeiro exemplo da Unity com Ray Tracing. alguém não sabe o que é Ruby Tracing? Tem problema, quem não souber, eu vou falar rapidinho. Eu não vou entrar em muito detalhe técnico. Então, aqui tem duas comparações, eu vou mostrar outras imagens. Qual que é real, qual que é virtual? Pelo menos vocês concordam que é difícil ver, é difícil perceber. Mas, sim, o da direita ele é o real, o da esquerda é o virtual. aqui a mesma imagem. Qual que é real, qual que é virtual? Nós estamos entrando no, como a gente estava falando, a tecnologia ela está tão avançada, nós queremos reproduzir, né, cada vez mais objetos, produtos realistas. E o Ray Tracing, ele permite a gente fazer isso, ele não é uma tecnologia acessível para todo mundo, ele requer, esse sim, requer um computador forte para poder rodar. O processo de Ray Tracing, ele aumenta a quantidade de iluminação ou o bate e volta da luz, né, quem estuda engenharia, física aí, tem que saber mais ou menos o que é isso. Mas imagina que ele vai trabalhar com toda essa iluminação e reflexos e criar aquilo para você dentro da renderização em tempo real. Isso não era possível antes por causa, a gente não tinha tecnologia e não tinha capacidade de processar isso. Então aqui, dá para ver meu mouse aí, não sei se o pessoal da tela de trás, toda essa parte aqui de reflexos que vocês estão vendo no chão, no carro, tudo isso está sendo feito com o Ray Tracing, porque, voltando até um pouquinho aqui, toda essa parte de iluminação não seria possível sem o Ray Tracing por causa desses detalhes, do processamento que tem que fazer para a quantidade de luz que bate e volta, de formar não só a iluminação, os reflexos, mas as sombras. Então, tudo isso requer um processamento muito forte. A versão, a Unity está trabalhando com a NVIDIA, a gente mostrou aqui um exemplo com a BMW, mas oito das dez maiores fabricantes de automóveis já usam Unity, não só para exemplos como esse, mas em processo de treinamento, até design industrial. então, fica a brincadeira, qual que é o real, qual que é o de mentira, quem quiser testar, acho que, vai sair em outono, mas eu acho que dá para já baixar alguma coisa no GitHub da Unity, quem quiser fazer um teste, precisa ter um computador mais forte, mas a dica é, roda no meu laptop. Então, meu laptop tem uma 1070. é, eu sei, é bom, mas, mas roda. Você não precisa de um transformer para rodar, como outros exemplos que a gente já viu aí, fora. Então, aqui, alguns exemplos de onde que eles estão usando a Unity, no processo, seja de treinamento, design virtual, outras fabricantes de automóveis, estão aqui, no interior do veículo, essa aqui já é uma aplicação para o cliente. sabe aqueles painéis multimídia de carro, navegação, que estão estudando, esqueci o nome, aquelas navegações, não é automata, ou é automato, não lembro o nome, onde o carro dirige sozinho. Autômatos? Autônomos? Autômatos. Autômatos é do jogo lá. Obrigado. Eu preciso estudar mais isso. Então, assim, já estão utilizando a Unity também para isso, para essas soluções. Tem empresas que fazem toda essa parte de inteligência artificial, que estão utilizando o Unity para simulações inteiras. Então, essa é uma das imagens para a parte de multimídia. Eu queria mostrar uma outra imagem, mas eu não coloquei aqui. Eles já faziam essa parte de navegação em estradas em tempo real. Então, mostramos parte de jogos, cinema, um pouquinho de outras vertentes aí, que é a aura automotiva. eu queria falar rapidinho, que eu acho que isso aqui, a gente está começando a falar bastante agora em palestra, do Project Tiny. Alguém já ouviu falar? Alguém já ouviu falar? Não, porque eu acho que a maioria não deve ter ouvido falar. Eu acho que isso vai ser super interessante para vocês darem uma olhada o que quer dizer o Project Tiny e o que são messaging games. Alguém já ouviu falar de messaging games? Messaging games são aqueles jogos que vai começar a rodar, sei lá, você está conversando com alguém no Messenger do Facebook, você consegue abrir um jogo ali em segundos. São jogos extremamente leves, rápidos, para carregar, seja, sei lá, por isso que chama até messaging, geralmente em chat ou esses canais sociais. e a Unity está com um projeto, está em fase alfa, chama Project Tiny, para vocês conseguirem desenvolver isso. E por que isso é importante mais para frente? No futuro, não no futuro, já é assim hoje, mas no futuro mais, vocês concordam comigo? Onde a gente tem uma tela, a gente pode ter um jogo hoje. Vocês já ouviram falar do Elon Musk? Elon Musk, eu falei que eu sou muito ruim com o nome. Elon Musk, vocês acreditam que ele fez uma brincadeira de colocar um jogo no painel dos carros? E o jogo que ele colocou foi um jogo de uma empresa brasileira? Não foi feito em Unity, foi feito no Game Maker, não lembro, eu não lembro o nome do jogo, mas é o pessoal da Joymasher, lá do Sul, e ele quis colocar um jogo lá no painel multimídia, porque era mais ou menos isso que falaram aí. Então, assim, ele queria fazer um teste, o que pode ser, o que pode ser entretenimento e interativo mais para frente. Então, hoje, onde a gente tem uma tela, a gente pode ter um jogo, a gente pode ter uma interação, a gente pode ter algum tipo de mídia. e esses são alguns números desses últimos 12 meses, do que aconteceu, onde foi utilizado messaging games ou experiências com messaging. Então, imagina, 20 bilhões de jogos instantâneos, eu falei 12 meses, mas não é dois anos, um estudo de dois anos, 20 bilhões de jogos instantâneos, que são esses instant games, que são para sistemas de chat, sistemas sociais. E mais de 300 milhões de mini-jogos no WeChat. Ou seja, as pessoas não só estão conversando mais, ficando mais no WhatsApp, no Facebook, como estão consumindo mais mídia, estão jogando mais, estão tentando novas experiências rápidas. Então, a gente realmente acredita. Fiquem atentos com isso que está vindo, os messaging games. E a Unity, ela criou esse projeto para mostrar que a ferramenta não só está mais rápida, com uma performance muito melhor, qualidade melhor, mas que você já pode testar e cria um jogo, um jogo rápido, um teste, vê como é que funciona. Todo mundo aqui conhece o arquivo JPG, PNG, então vocês sabem que, sei lá, um PNG pequeno geralmente tem um mega de tamanho 2, 3 mega. A parte da engine da Unity para rodar isso aqui tem 40, 70 kb. Para vocês terem uma ideia. Um PNG é mais pesado do que a engine que está rodando ali. Isso aqui é um exemplo de jogo, desses instant games. Aqui tem um exemplo que eles fizeram no Galaxy S8, Tiny Night. Então aqui, já com toda a programação, tudo o que eles fizeram, o core da Unity é super pequeno. Então terminado o jogo, o projeto, a engine ficou com esse tamanho, 244 kb, e a art com 700 kb. Ficou mais pesado do que a própria engine. Então, isso aí é o que você consegue ter resultado de um jogo super pequeno que está rodando, nisso que a gente está chamando de instant games ou messaging games. Dêem uma olhadinha, fiquem atentos. Eu tenho uma palestra inteira só para isso, então eu toquei no assunto rapidinho, porque eu quero que vocês conheçam. Pesquise esse termo. Tem muita empresa começando a estudar e sendo convidada por grandes empresas como o Google para participar do processo beta deles. Então fiquem inteirados nesse assunto. Antes de entrar no review que eu quero fazer da Unity, alguém não viu The Heretic? Quem não viu? Ô, louco. Tá bom. Foi apresentado na GDC. Eu pensei que a maioria tinha visto. Ótimo, porque aí eu posso mostrar boa parte do filme. Eu não vou mostrar o filme inteiro. Ele tem acho que cinco minutos, mais ou menos. Mas esse foi o último demo criado pelo time da Unity. O Demo Team. Tudo que vocês vão ver no filme, ele está em tempo real. tudo foi criado na última versão da Unity com Visual Graph, Shader Graph, High Definition Rendering Pipeline e utilizando Dots. Antes de abrir o vídeo, eu quero mostrar um último projeto. Esse aqui. Mas antes eu quero mostrar o filme que foi feito com ele e o que é esse projeto. Eu não vou passar o filme inteiro, ele está no YouTube. Eu vou tirar o som, não vou precisar de muito som nesse aqui. Alguém não conhece The Book of the Dead? Alguns. A maioria conhece. Legal. Eu não vou passar ele inteiro aqui. Esse aqui também foi feito pelo time de demo team da Unity. e não só tem tudo em tempo real, como parte dessa demo está disponível para vocês baixarem da Asset Store, que é a loja de assets da Unity, de graça. Vocês podem testar aí nos computadores de vocês. Tudo que vocês estão vendo, iluminação, tudo está em tempo real, rodando no High Definition. Rendering da Unity. Eu não vou passar o filme inteiro aqui, mas, novamente, tudo isso que vocês estão vendo, vocês conseguem reproduzir lá. E por que eu rodei o vídeo aqui? Porque eu queria mostrar esse é o projeto, está rodando no meu no meu laptop. Vocês conseguem baixar ele gratuitamente. e é um jogo. Então, tudo aqui está em tempo real. Vocês podem baixar e ver como foi feito todo o processo de criação. É legal, né? Então, aqui eles estão usando um processo também de... onde você consegue, a partir de fotos, extrair texturas e transformar aquilo em objeto, em textura e passar para a engine para utilizar a iluminação da engine, né? Aqui está no projetor, está no meu laptop, está bem melhor. Mas, a imagem a gente amplia um pouco. Mas, bom, dá para ter uma ideia. E, novamente, está rodando no meu laptop. Ok? Eu posso mostrar depois para quem quiser, de novo, mas, esse projeto já está disponível para vocês baixarem online. Quem quiser ver? Isso aqui é o projeto na Unity. É, isso aqui é a parte que, né? Não pode ver. Não, mas não tem problema aqui. Todo mundo junto, está tudo certo. isso aqui é parte do cenário que foi utilizado no filme. Fui meio rápido aqui. Então, é parte do cenário que foi usado naquele filme. Vocês conseguem baixar ele. E, no blog, daí a gente explica como foi feito o filme. Quem tiver curiosidade, quiser aprender um pouquinho mais. Ok? Eu vou minimizar esse cara aqui. Vamos voltar para apresentar. Ah! Deixa eu mostrar o vídeo. Eu não vou passar o vídeo do Ivete Quinteiro. Ele já está no YouTube. E, para mim, foi a melhor animação que a Unity fez até agora. Eu tenho o EXE dele aqui, mas... Eu estou com medo de dar um problema porque eu mudei de versão da Unity. Aí, eu estou rodando o vídeo. Prestem atenção na iluminação, nas sombras, no que vocês estão vendo que a gente chama de post-processing, né? Todo o sistema de processamento. Partículas, a poeira, tudo isso faz parte do post-processing. Deixa eu adiantar só um pouquinho. É que eu não quero extra... Deem uma olhada no YouTube, o vídeo está inteiro lá. Mas, tem uma parte que eu quero mostrar aqui bem legal. Aqui para frente. Lembrando, tudo isso aqui está rodando dentro da Unity. Então, eles utilizaram muito Cinemachine, Timeline, Dots, High Definition Rendering Pipeline, todas essas animações que vocês estão vendo, está tudo dentro, rodando, nas janelas, no editor da Unity. Então, foi utilizado muito Visual Graph, foi utilizado muito novo sistema de shaders. E, novamente, Visual Graph e o sistema novo de shaders não requer programação. Qualquer um, a programadora, o artista, pode trabalhar com ele. Eu estou para fazer uma reunião com a equipe, porque eu quero saber como é que eles fizeram isso aqui. porque eu não consegui descobrir como é que eles fizeram essa transição em tempo real. Vocês perceberam que o cenário mudou completamente? E não teve loading, nada disso? Ok, fica o convite para vocês darem uma olhadinha no YouTube. Eu não vou passar por causa do tempo esse inteiro. Eu acho que eu coloquei o vídeo aqui, mas eu vou... Eu vou pular. Resumindo, tem só mais algumas coisas que eu quero mostrar antes de a gente fazer um bate-papo. É um resumo das últimas versões da Unity nos últimos anos. Onde nós chegamos, na 2019, tem muito mais coisa para vir ainda com a 2019.2, a.3. Então, toda a evolução de features que nós tivemos nesses últimos três anos, mais ou menos. E o que a gente quer dizer é realmente, a Unity hoje é uma plataforma para criar tudo. Tudo que você imagina. Um dos projetos que eu gosto de falar que eu mesmo já criei, a época de eleição da Dilma e do CERF, faz tempo já. É. Faz tempo. Mas eu trabalhava numa empresa e eu fiz um aplicativo em Unity para... Não posso falar quem contratou, mas foi para fazer aquelas pesquisas de intenção de voto em tempo real. E eu utilizei a Unity porque era muito fácil conectar o PC com o servidor na web para ver todas as estatísticas e conectar iPads na mão de dez pessoas em dez cidades diferentes enquanto um cara estava na sala de estar dele vendo todas as estatísticas. Então, assim, bem antes de tudo isso eu já utilizava, não somente eu como outras, outros desenvolvedores, várias outras empresas, utilizavam a Unity para soluções sem ser os jogos. Então, todas essas features para você criar parte gráfica, renderização, tudo o que você tem, tudo dentro do editor. Você tem na sua mão. E a Unity, ela é gratuita. Quando você começar a fazer mais de 100 mil dólares por ano, aí você tem que pagar 70 reais mensais. Acho que dá para pagar se você fez 400 mil reais. Está bom. E se você fizer mais 200 mil dólares ao ano, que deve dar uns 800 mil reais hoje, aí você tem que pagar 300 reais, 400 reais mensais, alguma coisa assim. Também acho que dá para pagar. Acho que está bom. Legal, utilizei a Unity, dá para dar um pouquinho para a Unity agora. Mas até lá, você pode utilizar todas as features gratuitamente. Todas as features da Unity. Então, eu falei da parte da criação. Aqui a parte operacional. Quem tiver um jogo multiplayer, quem quiser conectar esses sistemas que a gente mostrou, você pode utilizar o mesmo sistema que o Apex está utilizando. E rentabilidade. Quem estiver fazendo jogos mobile aí, ou quiser entender um pouquinho mais como monetiza, pode me mandar um e-mail depois, eu posso explicar com mais detalhes. Mas o mais legal é, dentro de todos esses serviços, eu quero monetizar com ads, eu quero monetizar com vídeos. Você consegue todos os sistemas dentro da Unity. A Unity trabalha com parceiros, mas a Unity tem o sistema de ads dela. Todo mundo aí, ou alguém, alguém não conhece Supercell? Quem que não conhece Supercell? Alguém já jogou Clash of Clans? Legal. Clash Royale, Brawl Stars, eu tenho 300 troféus, troféus, sei lá. Esses jogos feitos pela Supercell, que é uma das maiores empresas desenvolvedoras de jogos mobile do mundo, eles estão, fizeram uma parceria com a Unity, eles estão utilizando todo o sistema de ads da Unity já. Então, isso é um exemplo de uma empresa que está utilizando. Então, novamente, liderança absoluta no mercado mobile, jogos mobile, vocês têm um terço do mercado PC e console. E por que eu mostrei todos esses números e a gente falou um pouco da ferramenta? Para mostrar a confiança, eu quero mostrar essa confiança do que a Unity cresceu, a Unity é famosa pela comunidade, ela está continuando a ouvir os desenvolvedores, pequenos, médios e grandes, e isso faz parte do pipeline de trabalho. Ou seja, sempre vai fazer parte ouvir desenvolvedores, essa é uma das razões, um dos trabalhos, uma das razões que eu estou aqui para conversar com desenvolvedores, conversar com estudantes, conversar com professores, entender um pouco mais de vocês, entender um pouco mais onde a Unity está sendo utilizada, e hoje eu não estou desenvolvendo jogos mais, mas boa parte do meu trabalho é esse, não só evangelizar, mas passar o conhecimento e fornecer todos os canais e ferramentas para vocês, para que vocês tenham certeza, ok, eu tenho as ferramentas para fazer o meu jogo, ou o meu aplicativo, ou o meu filme, ou trabalhar numa indústria, então seja o sonho ou a área que você quer criar, que você quer trilhar, e eu acredito muito que a Unity pode ajudar. E um vídeo rapidinho, alguém já ouviu falar do Megasite? Legal. Isso aqui não só mostra o que eu estava falando do DOTS antes, que é o novo sistema que você vai poder programar dentro da Unity, mas toda a capacidade de performance. deem uma olhadinha, eu estava com esse projeto no meu computador, e aí eu estava atualizando o GitHub, e crashou, então eu não vou conseguir mostrar o projeto, eu juro, foi antes de vir para cá, eu mostro, eu provo, então eu trouxe um vídeo, mas vocês podem baixar, eu quero chegar em uma cena aqui, não, 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 aqui, 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 vocês podem baixar o Megasite no website da Unity, ele está disponível gratuito, por que que esse projeto é tão importante? O Megasite, DOTS, novamente, principalmente para quem for programador, super recomendo que dê uma olhada, eu sei que falta um pouco de documentação, tutorial, porque eles ainda estão desenvolvendo, o que vocês estão vendo aqui, não é somente, como é que eu passo para frente? Acho que eu não, não, é, algumas informações aí do Megasite, por que que ele é importante mostrar isso? Tudo que vocês vão conseguir fazer dentro do projeto da Unity, seja programação, artística, dá uma olhadinha nesses números, está dando para ver as letrinhas pequenas aí, então imagina que vocês têm mais de 4.5 milhões de Mesh Renders, o que que são os Mesh Renders na Unity, para quem ainda não desenvolveu, quem ainda não mexeu, cada objeto que vocês estão vendo na tela, ele requer um Mesh Render, ele requer, o Mesh Render, ele faz o desenho do 3D dentro da Engine Unity para o jogador, para o desenvolvedor, então são mais de 4.5 milhões de objetos na tela, no mesmo frame por segundo, mais de 100 mil áudios que são, para a gente ter, o audio source é o que faz o reconhecimento e o que faz toda a parte de trilha sonora dentro da Engine, então mais de 200 mil objetos individuais, 5 mil veículos que eles desviam um dos outros, fica o convite, de novo, baixem o projeto no website da Unity que vocês podem testar isso na casa de vocês, tá, e tudo rodando a 60 fps, o mais legal é que eles mostraram isso rodando dentro de um celular, eu vou instalar depois no meu aqui, mas eu não tenho projeto agora, bom, eu queria, a gente está quase no limite, mas era isso que eu queria apresentar para vocês, eu queria fazer um resumo o que é a Unity, o que é a Unity 2019, explicar um pouquinho do mercado para vocês, quem quiser conversar comigo sobre o mercado em si, me manda um e-mail, está dando para vir meu e-mail? Twitter, esse aqui é um link, quem fizer, é uma pesquisa que a gente sempre faz, quem preencher esse link está correndo a versão Inus Pro, por um ano, o que equivale a, sei lá, 5 mil reais, sei lá, ok, então preencha esse link, enviem, vocês vão estar concorrendo, quem não conhece a Unity, fica um convite para fazer o download, baixar os projetos, e quem quiser conhecer mais o mercado, não só da ferramenta, me manda um e-mail e a gente conversa, ok? Perguntas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Eu queria saber o que tem hoje na Unity para buildar as animações, tipo, para exportar, os modos de saída das animações hoje. Tá, na Unity, nativamente, você não tem ferramentas, você pode, se você quiser exportar nativamente, você consegue, na Asset Store, tem algumas ferramentas que você consegue comprar de outras publishers, mas você, como está sendo gravado hoje, são capturas do próprio rendering dentro da Unity. Então, quando eu executei aquele demo, deixa eu minimizar aqui rapidinho, quando eu executei o demo do Adam, ele era nada mais do que um EXE. Tá? Então, na verdade, eu já estava executando em tempo real, mas para capturar o vídeo, é qualquer ferramenta que captura e faz o vídeo. É claro que tem uma produção depois, aí você vai ter que ver outras ferramentas, mas a Unity está trabalhando uma ferramenta para você exportar diretamente. Atualmente, você consegue baixar da Asset Store alguma solução já para fazer isso. Bate pronto. Obrigado. Alguma outra pergunta? Oi, meu nome é Rafael, estou fazendo jogos no momento. Legal. a gente está fazendo a aula do Fábio, que ele está ensinando o Unity no momento, e eu gostaria de saber se no 2019 eles acrescentaram um render para você renderizar mesmo, para tirar uma foto, porque isso está fazendo um pouco de falta. Você está perguntando se tem um sistema para pegar uma screenshot do que você está fazendo, é isso? Isso, isso mesmo. E eu não sei se tem lá, eu sei, novamente, a Asset Store tem vários sistemas, mas nativamente eu não sei. Mas não é difícil, se você me mandar um e-mail, eu te mando um código que eu mesmo fiz para fazer isso. Tudo bem, vou mandar aí. mas nativamente eu acho que ainda não. Obrigado. Alguém tem alguma outra pergunta? Boa noite. Meu nome é Eric. Eu queria saber se você tem alguma informação, porque você falou sobre como as mídias estão sendo consumidas hoje em dia, e depois mostrou em tempo real algumas imagens. e você comentou do Netflix. E o Netflix já fez uma implementação daquele Black Mirror, que teve a interação da história, e daí eu estava pensando em se você tem algum tipo de informação com tempo real dentro do Netflix ou alguma ferramenta parecida. Então, não é a primeira vez que me fazem esse tipo de pergunta, principalmente daquele, eu não lembro o nome do episódio Black Mirror que tem isso daí. A Unity não tem uma ferramenta por si só. Quando você vai trabalhar principalmente com empresas terceiras, a Unity pode trabalhar em conjunto para te fornecer alguma solução. Até porque isso não tem uma única forma de exportar. Eu não vou conseguir, ah, a gente falou 25 plataformas, se eu for dentro da Unity agora, eu consigo lá escolher SDK, Playstation, exportar, Playstation, etc. você não consegue fazer isso para a Netflix. Então, você vai ter que construir uma solução e depois trabalhar provavelmente em conjunto com a Netflix. Tem animações, sim, com Unity dentro da Netflix, não propriamente da Netflix, mas é um filme como outro qualquer, a gente não pode só falar qual ainda, mas se você quiser fazer alguma coisa propriamente, primeiro, claro, pensa no projeto, desenvolva ele, que eu tenho certeza que vai ter alguma maneira assim de conectar. Eu não consigo te responder 100% da sua pergunta, até porque eu não sei diretamente do Netflix e, sinceramente, mesmo se eu soubesse, eles não iam deixar eu falar. Então, a resposta curta é não, mas tem como. E você respondeu, mais ou menos? Sim, sim. Obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Ninguém? Tranquilo? Gente, brigadão. Continuem trilhando aí no... Se for jogos, continue com a Unity. Se for cinema, continue com a Unity. Quem não conhecer a Unity, me manda e-mail a gente conversa. Beleza? Obrigado. Pessoal, amanhã temos mais palestras. Quero agradecer o presente de todos. Quero agradecer ao Alexandre pela disponibilidade, pelo carinho e pelo compromisso de nos atender. Não foi fácil, mas, Alexandre, muito obrigado. Quero chamar aqui à frente o professor Fábio Colombini para entregar o certificado de participação. Quero chamar o professor Rafael para entregar a lembrança para o Alexandre. Pessoal, tem uma brincadeira que a gente faz para os primeiros eventos que a gente pega uma selfie do pessoal, principalmente dos estudantes, e isso vai rodar o mundo inteiro. Então, não fuja ainda não, vou pegar uma selfie rapidinho. Esse é o primeiro evento de muitos, tá, gente? Vamos vir à frente rapidinho, que vão tirar uma... Ah, beleza. Pronto? Um, dois, três, pronto, pronto. Obrigada.